Meu nome é Adriana Cruz, eu sou artista da Sena e sou uma apaixonada pela linguagem que a gente trabalha nesse tempo todo, que na verdade com o tempo a gente parou de chamar de teatro de bonecos e começou a chamar de teatro com bonecos. Entrar na Embush foi um processo natural, é tipo assim, você nasce naquela família, né? O Paulo e o David eram meus parceiros de trabalho antes disso. Eles começaram a se envolver com isso na varanda de casa, eles começaram a trabalhar com isso no quintal das nossas casas e a gente lá porque a gente estava se divertindo, né? E nessa diversão eu comecei a colocar uma... Liga a música aí, Adriana! Né? Ajeita aqui, Adriana! E nesse processo eu fui entrando quase que por osmose. A gente se divertia, a gente ria muito fazendo e eu acho que esse era a grande substância que movimentava o trabalho da gente. Com o Catalendas, a gente continua fazendo isso, mas a gente passa a se organizar, né? Em torno de um trabalho com um período de tempo mais fechado para as coisas acontecerem, uma pesquisa mais aprofundada porque uma equipe muito interessante de trabalho que veio acrescentar coisas às coisas que nós fazíamos, né? Porque somava com a gente coisas que a gente achava que ia dar certo porque a gente fazia teatro, mas quando chegava no enquadramento a coisa desandava. Então a gente aprendeu também o poder da síntese, né? Que a gente precisava muito porque a linguagem que a gente trabalha já tem um pedido pelo processo de síntese e eu acho que a televisão foi apurando esse trabalho da gente de entender a ser poético como duas estrofes de um poema, né? E não precisava de uma prosa inteira pra dizer o que a gente podia dizer com uma frase, podia dizer com o gesto, com o desenho, com uma imagem. Ah, tem momentos assim que a gente, que é complexo porque são linguagens completamente diferentes, né? São tempos diferentes, são processos de lidar com o processo criativo diferente. Então a gente passou por muitos processos de adaptação, de discussão, mas eu acho que o grande barato disso é o processo dialógico porque ele gera muito aprendizado pros dois lados do meu ponto de vista. Tanto pra TV, né? Que eu acho que vira na TV Cultura um marco importante que é essa coisa de um programa que é feito por nós, pelo nosso lugar, pela nossa... Então, falar tu o tempo inteiro, né? Olha, tu vais, tu vens e as pessoas entenderem que isso faz parte de um processo dessa nossa cultura, desse nosso lugar. Então isso foi muito importante pra nós e eu acho que a TV Cultura foi um grande parceiro nesse sentido. Comprou a ideia junto com a gente. A dona preguiça somos eu e o Paulo, né? A princípio depende do ponto de vista, né? Se tu perguntas quem é a dona preguiça como processo inventivo, de manipulação, né? De trabalho de corpo, porque pra nós quem aprende é o corpo, a cabeça processa, né? Então é o corpo, é essa adaptação do corpo em relação a um boneco, a uma forma que fala, que se expressa. Então é um trabalho de corpo meu e do Paulo, dessa perspectiva. Na perspectiva dos afetos, das memórias, pra mim ela é minha avó. É a dona Cacilda, que mora lá no interior do Rio de Janeiro, que me esperava chegar de férias pra me contar coisas, pra escrever poemas pra mim, pra dizer... A avó, minha avó mora no Rio de Janeiro, mas ela é mineira. Então ela tem um jeito de... Você quer um cadinho de café? Você quer um bolinho? Você não tá com muita fome, porque pra ela ela sempre tava com fome, né? Então são referências afetivas que são construídas, né? Na nossa cabeça e no nosso corpo, que a gente traz pra esses processos de criação, que a gente traz pra esses processos de invenção de trabalho. E eu acabei, eu acho que mergulhando muito nesse estudo, né? Eu fiz mestrado, eu tô fazendo doutorado, dispensando isso, porque eu não me conformo de parar de pensar nisso, né? E essa relação do movimento, do tamanho, do peso do boneco, fazendo, gestando a minha voz e o meu corpo. Então eu digo, olá! Olá, preguinho! Olá, Júnior! Olá, Mardoc! Mas na minha concepção, falta ela. Falta ela falando, falta ela gesticulando, falta ela dizendo como o meu corpo e a minha voz junto, né? Porque faz parte desse corpo, como é que ela tem que se manifestar, como é que ela tem que se expressar? Porque o boneco me diz isso, o boneco constrói isso no meu corpo. É um compartilhamento de forma, de peso, de volume, de ideia, de memória, de afetos, que é, eu digo assim, que é uma fórmula química, sabe? Tem o hidrogênio, tem o oxigênio, né? Eles separados são coisas diferentes, mas quando eles se juntam, vem água. Então eu acho que essa junção dos nossos corpos com o boneco transformam a gente de tal maneira e transformam a gente muito, né? Por mais que quem não trabalhe com a linguagem, mas tem alguém, né? Tem um jeito de brincar, de lidar com uma criança, com alguém que você vai fazer, pegar o boneco e fazer o boneco falar pra alguém, isso te transforma certamente, né? Ih, mim, tá suando bicos! Não, mas que nem você é da fórmula acabou!